Fala tropa, quem fala é o GDarkGames e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou trazer um vídeo de Among Us, né, que é aquele joguinho que alguns de vocês conhecem, né então vamos lá, vamos começar aqui uma partida e eu perdi minha conta, é porque eu já jogo um tempo Among Us, mas vamos lá, eu vou jogar de 3 impostos porque dá mais certo de ser impostor, bom, e é isso que eu odeio, que às vezes dá um bug Bora, bora Ah, entrei Já tem 10 aqui Deixa eu mudar minha roupa Ah, não deu tempo Vamos lá Sou tripulante, que droga Vamos lá O chato de ser sobrevivente é porque não dá pra fazer quase nada, é chato demais Eu gosto de ser impostor Pronto Peraí, deixa eu tirar esse negócio da tela Vem por aqui Vai aqui Tô suspeitando esse cara aí, desse branco Pronto Pronto, agora vem nesse aqui Eu vou aproveitar e fazer logo esse aqui Beleza Faz esse Assim Ah, já acabou Os cara tava saindo, é esse que eu não gosto Vai, vai Anúncio Vai, sai, 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 sai Sai Sai, anúncio Poxa Vou sair dessa sala Jogar outra Esse aqui Poxa Vai, esse aqui Boa Deixa eu Chapéu Eu vou botar essa faixa aqui Porque eu sou o Otaku Sou o Naruto Bora, começa 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 Aí, finalmente Ah não Mano Começa Vai Mas o cara tá saindo Véi Aí Bora Tripulante De novo Só sou tripulante Saco Vai, bora lá Quebra Essas pedras Boa Vem pra cá Cadê as coisas pra fazer A gente tem alguma coisa aqui Aqui Como é que faz Eu morri Ah, droga Mano Poxa, matou Véi Saco Vamos pra outra Isso aqui vai ter pouca Tenho certeza Entra aí Aqui em alguma Vai, bora Não deu Isso aqui Bora, deu Eu sei rosa não Você é azul Pronto Azul Tudo tá bom Bora, bora Aí, começou Foi rápido De novo Vamos lá Tropa Se vocês puderem deixar seu like Compartilhar esse vídeo E se inscrever no canal Vai ajudar demais o canal E a gente vai continuar evoluindo o canal E o canal vai melhorando a cada dia Que vocês deixarem o like e se inscreverem Beleza? Bora Pega Gasolina Boa E pra cá Aqui Aí Vai ter que vir pra cá Aqui Mexe aqui Agora vem pra cá O homem da gasolina Vixe O marrom morreu O marrom morreu Comece corpo na Mad Bay Ixi Os caras Esquipou Empate Bora Os caras Esquipou Beleza Vamos por aqui Cadê as missão? Aí aqui Aqui tem meu Aí aqui Aí tem que fazer um download Um negócio aqui Uma pasta Eu morri de novo Eu morri de novo, mano Foi Chapéu Ah, deixa eu de otaku mesmo Sou otaku Oi Eu gosto de menina Tu é gay, mano Eu falei Tu é gay, mano Vai, começa Boa Começar Mano Para de sair Os caras ficam saindo Que saco Aí Foi Vai, vai, vai Boa De novo Eu só sou tripulante Que saco Hoje eu não tô com sorte Deixa eu tentar Deixa eu tentar de novo Aê Aê Até dois De uma vez Aê Foi Deixa eu ver As tarefas Eu só tenho uma Para cá Ah, não De novo Que saco Poxa É isso, tropa Espero que vocês tenham gostado Caso mais querem que eu traga Mais vídeos de Among Us E outros jogos também Eu também vou Trazer Outros vídeos De outros jogos também Sim, tropa É É Eu tô atrasado, né De trazer vídeos, né Eu Faz tempo que eu não trouxe vídeo Porque Porque aqui em casa Tá tendo muito barulho Mas eu vou tentar Trazer os vídeos Vou tentar Não trazer mais os vídeos Atrasado, viu Então é isso, tropa Valeu Muito obrigado por ter assistido Nos vemos em breve E até mais Tchau Valeu